Neste ano, mais de 200 pessoas participaram da Crisma. Duas missas foram celebradas na Igreja Matriz, uma no período da manhã e outra à noite. Este sacramento conclui o processo de iniciação cristã, que também envolve o batismo e a Eucaristia. Um momento importante para o jovem, que nesta etapa da vida lida com diversas escolhas. A preparação foi ao longo desses dois anos, a gente preparou eles para estar recebendo um sacramento tão importante que eles vêm praticando através da família, incentivando a gente. Aí aqui a gente procurou acolher eles da melhor forma, lá para estar recebendo diretamente do bispo o sacramento que eles estavam tão ansiosos. O sacramento da Crisma é a confirmação do batismo e a Igreja oferece aos cristãos esse sacramento na fase da juventude, justamente que é o momento em que o jovem começa a ter a sua posição na vida. Vai construir os seus sonhos, os seus projetos, ele vai criando uma independência. Então a Igreja propõe que para essa fase da vida cristã, o jovem possa fazer a sua caminhada iluminado pelo Espírito Santo. Nós podemos afirmar que a Crisma é a confirmação das obras iniciadas no batismo. Durante esta cerimônia, diversos momentos simbolizam o recebimento do Espírito Santo e a reafirmação da fé aos crismandos. O bispo realiza o gesto sacramental através da unção com o óleo do Crisma, que é sinal de abundância, de alegria, de purificação, de cura, de fortalecimento e de reconforto. Música Outra manifestação importante é que os crismandos escolhem um padrinho ou madrinha que devem acompanhar seu afilhado, principalmente em suas necessidades espirituais. No batismo nós temos o padrinho e a madrinha, porque é um casal que testemunha a vida cristã com o propósito de acompanhar aquele cristão em toda a sua vida. A Crisma, o padrinho, ele se faz presente como alguém que testemunha a sua fé para acompanhar o jovem crismado no compromisso da sua fé. Então é muito mais do que uma relação afetiva, é uma relação de fé, uma relação cristã. Talita foi uma das crismandas. Ao lado da madrinha Regina, ficou feliz em receber este sacramento tão importante da Igreja Católica. O que significa a confirmação do meu batismo? O catequista me preparou todos esses anos, um ano e meio, para estar aqui hoje confirmando a Deus a minha fé. Eu acho que primeiro, assim, muita responsabilidade e no mesmo tempo um momento especial. Porque eu acho que hoje o mundo está muito difícil para criar nossos filhos, está muito difícil. Então esse momento é um grito de ajuda a Deus, a Cristo, para que abençoe esses jovens e que eles sejam felizes. O bispo Dom Magela também participou da cerimônia de Crisma no distrito do Campestrinho. Cerca de 40 adolescentes do próprio bairro e também do Macuco e da Serra dos Limas receberam o sacramento. Cada crismando fez o cursinho em sua própria comunidade. Foi um dia especial na Igreja que está praticamente concluída, restando apenas o acabamento. Não tenham medo de ser cristãos, não tenham vergonha de testemunhar Jesus Cristo. Você como um jovem cristão, por onde você passar a circular, lembre-se sempre, você leva Jesus Cristo. Seja um jovem alegre, que realmente transmita Jesus Cristo com convicção. E não apenas como um ideal, e não apenas como uma filosofia de vida. Transmita Jesus Cristo como alguém com quem você se relaciona na intimidade da sua fé. Seja um jovem corajoso como um jovem cristão crismado. Seja um jovem cristão crismado. Obrigado.